As medidas das amplitudes de dois ângulos de um triângulo isósceles são 3x mais 5 graus, digo eu, e x mais 16 graus. Calcula todos os possíveis valores de x. Vamos lá pensar nisto. Desenhamos um ou dois triângulos isósceles. Temos aqui um triângulo isósceles, assim e assim. Agora vou desenhar outro para podermos pensar em todas as possibilidades. Sabemos, por tudo o que já vimos acerca de triângulos isósceles, que os ângulos da base são congruentes. Este ângulo é igual a este e este é igual a este. 3x mais 5 e x mais 16 poderão ser as amplitudes de quê? Talvez este tenha uma amplitude de 3x mais 5 graus e o vértice seja o outro. Talvez este aqui em cima tenha uma amplitude de x mais 16 graus. A outra possibilidade é isto, escrever ambos os ângulos da base. E neste caso, estas duas expressões teriam o mesmo valor. Neste caso, este poderia ser 3x mais 5 e este x mais 16. E uma última possibilidade, ainda não as tínhamos executado, é trocarmos estes dois. Este ângulo tem uma amplitude de x mais 16 e aquele 3x mais 5. Vou desenhar mais um triângulo. Vou desenhar mais um triângulo. Repara, trocar estes dois não faz diferença, porque são iguais. Podemos dizer que este é igual a 3x mais 5, porque são iguais. São os ângulos da base. Então, a última situação possível consiste em este ângulo ser igual a x mais 16. E este aqui em cima ser 3x mais 5. Vamos resolver cada um destes cenários. Nesta situação, se a amplitude deste ângulo da base mede 3x mais 5, a amplitude deste é igual. Sabemos que a soma das amplitudes dos três ângulos terá de ser 180 graus. Portanto, ficamos com 3x mais 5, mais 3x mais 5, mais x mais 16, é igual a 180. Vamos simplificar a equação. Temos 3x mais 3x, que dá 6x, mais x, que dá 7x. Depois temos 5 mais 5, que dá 10, mais 16, dá 26. E isto é igual a 180. Depois, subtraímos 26 a 180, e estamos a subtrair 26 a ambos os lados. E dá 180 menos 20, é 160, menos 6, dá 154. 154. 7x é igual a 154. 7x é igual a 154. Agora, dividimos ambos os lados por 7. 7 vezes 20 dá 140, e ainda sobram 14. Dá 22. x é igual a 22. 20 vezes 7 é 140. 140 mais 14 dá 154. x é igual a 22 graus, no primeiro cenário. Passemos ao segundo. Neste caso, estas duas expressões são iguais, uma vez que são as medidas das amplitudes dos ângulos da base. Neste caso, 3x mais 5 é igual a x mais 16. podemos subtrair x a ambos os lados, e fica 2x mais 5 é igual a 16. Agora, subtraímos 5 a ambos os lados, e ficamos com 2x é igual a 11. agora, dividimos ambos os lados por 2 e dá, x é igual a 11 mais. Este é o segundo cenário. E agora, passemos ao terceiro cenário. Se a medida da amplitude deste ângulo da base é x mais 16, a medida da amplitude deste outro ângulo da base também será x mais 16. São congruentes. Agora, podemos fazer o que fizemos no primeiro cenário. A soma destes ângulos terá de dar 180 graus. x mais 16, mais x mais 16, mais 3x mais 5. Ao somarmos tudo, obtemos 180 graus. Vamos somar todos os termos de x. x mais x faz 2x, mais 3x dá 5x. Depois temos 16 mais 16, que dá 32, mais 5, que dá 37. E isto é igual a 180 graus. Subtraímos 37 a ambos os lados e dá 5x é igual a 180 menos 30 é 150. Então, isto dá 143. Quando dividirmos, não dará um número inteiro. Se dividirmos ambos os lados por 5, dá x igual a 143 sobre 5. Podemos deixar como fração imprópria, representar como numeral misto ou como quisermos. E já está. Estes são os três possíveis valores de x, de acordo com a informação que nos é dada lá em cima.